Inteligência Artificial foi tema de um workshop na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Os magistrados puderam debater como a IA pode contribuir com o sistema jurídico. Repórter Luana Dalvia. A utilização da inteligência artificial em apoio ao magistrado foi o tema do workshop realizado na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a Smages MT. Foram apresentados aos participantes a introdução à IA, seus benefícios no poder judiciário e as ferramentas práticas para utilizá-la da melhor maneira. Foi iniciado trazendo a história da inteligência artificial, falando da estrutura da inteligência artificial, introduzir a inteligência artificial para os magistrados que são leigos, para os servidores que são leigos não entendem o funcionamento de uma inteligência artificial. O evento realizado de forma híbrida teve como objetivo ilustrar aos magistrados e magistradas os desafios e as oportunidades promissoras com a adoção da inteligência artificial dentro do sistema jurídico. Gera a possibilidade de aumento de efetividade, de celeridade e permite que a gente cumpra a determinação constitucional do julgamento num tempo razoável dos nossos processos. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de método de trabalho, mas que infelizmente não vamos ter que entrar nela, porque pelo volume de processos, 118 milhões de processos do país, como que não vamos dar conta disso? Não vamos. Então, ou a gente entra na inteligência artificial para nos ajudar, e não é nos substituir, é nos ajudar.